O que a gente vê por aí é dom de línguas do Espírito. Então, o que é dom de línguas de acordo com a Palavra de Deus? Vamos para Atos 2, tentar entender isso. Primeiro, havia em Jerusalém 14 nações que não falavam grego e o aramaico, falado pelos discípulos. Só havia uma possibilidade do Evangelho ser pregado para aquelas multidões, que Deus desse competência aos discípulos para que ele falasse na língua deles. Tanto é que quando eles começaram a pregar, eu vou citar Atos 2 literalmente, as multidões disseram assim, não são estes aí galileus os que estão falando, como pois os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Então, primeiro ponto, o verdadeiro dom de línguas, ele só acontece quando houver necessidade.